Não vivo do salário de um senador, tenho outras atividades na minha vida empresarial, mas tenho pena daquele que é obrigado a viver com 19 mil reais numa estrutura que nós temos aqui. O que você comeu hoje? Você tem açúcar? Açúcar não tenho não, açúcar não. Café? Café também não. Mas você tem leite pra ele? Pra dar pra ele? Tenho só um pouquinho, eu leio um pacote. Irregularidades com o dinheiro na educação básica foram encontradas em 21 estados brasileiros. Crianças acabaram sendo prejudicadas diretamente e os professores foram indiretamente atingidos. Mais de um bilhão desviado de educação e prejuízo afeta alunos e professores. O ministério da educação descobriu um desvio de 1 bilhão e 200 milhões de reais em recursos que deveriam ser aplicados no ensino básico. O que você comeu hoje? Muita fome, porque a fome dói, né? Aí uma criança não sabe de nada. O bebê chora porque quer leite. A mãe chora porque não tem o que dar ao filho. Dinheiro? O que você fazia com o dinheiro? O que você comprava? Uma boneca. Uma boneca? Você gosta de brincar? O que você comeu hoje? O que você comeu hoje? O valor que o vereador ganha aqui se ele não for corrupto? Ele não tenha nenhuma dúvida que ele mal se sustenta durante o ano. O que você comeu hoje? O que você comeu hoje? Obrigado.